Te rendemos glória Então renova e me batiza, ó Senhor Com Teu Santo Espírito Porção dourada Eu quero Queremos hoje, Senhor Ave, 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 ave Renova, ó Senhor E me batiza Com Teu Espírito Teu, Teu, Teu Espírito Santo Queremos, queremos hoje Agora, Senhor Agora, Senhor Ave, 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 ave Ave, ave Espírito Santo Santo Espírito de Deus Olhe Deus Olhe A Ele A Ele A Ele A Ele Obrigado.